Boa tarde Pedra de Fogo, não poderia esquecer esse momento, acabei de chegar agora da corrida de Jacumã, litoral de praia, um percurso top, top, está de parabéns, mas quem está de parabéns hoje é Pedra de Fogo, completando 71 anos, parabéns Pedra de Fogo, do amigo e atleta Cris Corredor, parabéns Pedra de Fogo, hoje terceiro lugar em Jacumã, parabéns Pedra de Fogo!